. 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 O seu foi. E aí, apaguei, ó. Não parece que os dedos subiram mais? Ah, a gente é o melhor. Ué, estava ao menos...